Meu nome é Jaczão Silva de Oliveira, a minha idade é 64 anos. Eu estava praticamente precisando imediato mesmo. A dentadura já não segurava mais, os dentes já estavam bem péssimos. Ela caía da minha boca, às vezes eu estava na mesa almoçando, ela escapava, às vezes eu tinha que sair da mesa para ir no banheiro. E ela estava me incomodando muito. Eu tinha que arrumar uma solução para esse problema. Aí foi quando eu vim e conheci a Oralcinha, aí eu fiquei muito satisfeito. Eu não podia mastigar, não tinha como comer carne, como comer nada. Não engolia a comida direta. Tinha medo de tudo, né? Porque não podia participar de um churrasco, não podia comer uma carne. Não podia, porque tudo dificultava na minha boca. Eu vivia com a boca machucada. E hoje não, hoje, graças a Deus, eu estou bem satisfeito pelo trabalho que a Oralcinha fez para mim. Achei que levantou minha autoestima, fiquei bem, muito bem. Hoje eu posso mastigar, hoje eu posso comer um pedaço de carne, Hoje eu não me envergonho de sentar em uma mesa e comer com meus colegas. Hoje eu olho no espelho, me sinto uma outra pessoa. Me sinto muito mais jovem, a autoestima levantou. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu sorriso de volta. E o senhor indicaria a Oralcinha? Ah, claro, com certeza. Com certeza. Beleza? Música